Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho e a gente vai comentar sobre amor e honra, o quarto episódio, a gente já está aí no quarto e, bom, tem informação aí que ela é a contagem da Globoplay que eu estou assistindo com vocês algumas coisas que eu imaginei que fossem acontecer não aconteceram, como por exemplo, a Yasemin estava na mesma delegacia que o Jem mas eles não se encontraram, imaginei que ali ele fosse vê-la e tal, porque ele foi pegar o Ardo, o irmão dele mas isso realmente não aconteceu e ali a gente tem uma diferença muito grande, ela é uma moça humilde, ela é uma moça que está sendo enganada ela não tem estrutura familiar e o Ardo é um rapaz que tem ali um irmão que tem posse, então ele leva logo um advogado a própria mãe deles que abandonou eles, a gente vê que é uma mulher também que tem condição, boa condição então ali ele seria protegido, a Yasemin está arrasada, ela é fichada, ela é uma estudante de direito ela acha que aquilo ali acabou com a vida dela e ela vai ficar lembrando do irmão, enfim, é um momento bem delicado enquanto isso, a melhor amiga vai acabar, ex-melhor amiga agora, vai acabar sentindo culpada indo até a delegacia e quando ela vai até a delegacia, o meto, que é aquele capanga lá, aquele capataz da Cipril ele pega e maltrata ela mesmo, gente, leva ela para dentro do carro, quase enforca, uma cena bem forte assim para quem tiver gatilho e tal de violência doméstica, violência com a mulher e tudo, é uma cena bem forte enquanto isso, mesmo aquele delegado, né, que acho que é Burak, Burkan, sei lá, um nome assim ele não vale nada, tá? ele está de olho na Yasemin, ele diz que se apaixonou por ela, vai mostrar uma cena em flashback e tal dele ele sabe exatamente que ela não é uma garota de programa, mas ele tem aquele conchava ali ele é um cara, portanto, né, não honesto, que é pago para fazer vista grossa ali na delegacia sobre as meninas ali, que são, né, meninas do Book Rosa ao mesmo tempo, o Jen vai estar arrasado com o irmão dele, com tudo que ele vai ter feito e tal o irmão continua naquele jeito pedante ele tinha cortado a mesada desse irmão há muito tempo, ele tinha cortado essa asa quer ver como a mãe vai, isso vaza não sei que é fácil de falar, mas é que na verdade, sabe, não tem o que fazer, né se ele não quer, não quer, aí não vai mudar a cabeça dele a vida vai mudar um dia, né, porque a rasteira está aí para isso, para ser levada é, a Yasemin é chamada no meio da noite por esse delegado, que vai se fazer de muito importante, né, de muito bonzinho, né enfim, mas não existe almoço grátis ele inventa que ele apagou tudo, que ele está liberando ela, com a maior cara de pau mas na verdade ele tem ainda ali outro arquivo, diz que ela pode ser útil e o comparsa dele ainda fala, é, mas é uma moça que veio do orfanato do orfanato, e ele, né, não está nem aí vai mostrar, então, em flashback também, que ele já tinha uns olhares ali para ela ele vai acabar dando carona para ela e essa cena, gente, me incomodou muito não dela ter aceito a carona, porque ela estava sem bolsa, estava sem nada mas, gente, pleno 2000, era 2019 essa novela a mulher recebe 45 mil liras tucas é o dinheiro da operação do irmão ela ia ficar com uma bolsa ah, não ia deixar dentro de casa, que eu acho perigoso não ia deixar dentro de casa, que eu acho perigoso e aí vai entregar, no meio da noite pegar um táxi, ir até um caspa e dentro de um navio, carregando 45 mil reais numa bolsa que é a pessoa que faz isso, gente nem o Chico Bento, sei lá, não é possível o próprio policial fica impressionado com essa, né enfim, eu acho que existe um limite para a burrice e o dela, realmente, essa cena não tem o menor cabimento ela devia ter depositado dinheiro qualquer coisa, ela fica andando com aquela quantia, gente que ano estamos? enfim, é, bom, o que vai acontecer, então, é que quando a amiga dela chega em casa as coisas não vão ficar bem ela vai humilhar a amiga dela ela vai falar pra caramba a amiga dela vai se sentir culpada e assim, com razão porque ali faltou uma comunicação e as duas jamais se dariam ela lembra que passou fome com a outra e tal a amiga, né e aí, eu esqueci o nome dela, gente é de, de, sei lá, enfim eu nunca sei esses nomes muito assim todo mundo, é muita gente bom, é, o que vai terminar esse capítulo é com ela olhando o irmão triste porque ela tinha combinado de buscá-lo pra fazer a operação e a gente sabe que não tem mais o dinheiro né e agora, José é isso eu vou ficando por aqui um beijo grande até o próximo vídeo, pessoal tchau, tchau 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 tchau